Teacher, quando é que a gente coloca o tal do S no final do verbo? Calma, calma. Fica aqui comigo que hoje eu vou tirar essa dúvida pra você. Hello! Seja muito bem-vindo ao English Yourself, canal criado pra ajudar você a finalmente falar inglês no seu dia-a-dia. Eu sou sua teacher, Lilian Bittencourt, e hoje eu vou falar sobre uma dúvida que muita gente tem quando começa a estudar inglês, o S no final do verbo. Vou explicar isso de uma forma bem clara pra você. Vamos pensar em um exemplo real. A minha irmã, ela ama o U2. Então, como a gente fala isso em inglês? My sister love U2? Não. Sempre que a gente usa um verbo com he, she e it no presente, a gente precisa se lembrar de uma regrinha que é muito fácil e que com certeza você não vai esquecer. Coloca o S no final do verbo. Tá, tá, tá bom. Tá bom, mãe. Então, se a minha irmã ama U2, eu vou falar my sister loves U2. Loves. Vamos a outros exemplos. Eu moro em São Paulo. I live in São Paulo. A minha irmã mora em Pittsburgh, nos Estados Unidos. My sister lives in Pittsburgh. Eu trabalho como professora. I work as a teacher. E ela como organizadora de festas. She works as a party planner. Mas teacher, já me falaram de uns verbos que tem que colocar E, S e até I, S no fim? Calma, não se desespera. Nossa, que harto nervosa. Guarda mais essa regrinha. Toda vez que o verbo terminar, hein? O, S, S, H, CH, X e Z, você coloca o ES. O go, por exemplo, que significa ir, vai virar goes. Então, ela vai pra academia todo dia. Fica, she goes to the gym every day. Ela sente muita minha falta quando tá fora. Pior que é verdade, tadinha. She misses me a lot when she's away. Ela assiste muitos filmes. She watches a lot of movies. Agora, com os verbos terminados em Y com uma consoante antes dele, ao invés de acrescentar o ES, a gente tira o Y e acrescenta o IES. Por exemplo, o verbo study, ele tem um D, que é uma consoante, antes do Y. E ele vai virar studies com he, she e it. She studies English with me. Por exemplo, o cry vai virar cries. She cries a lot. Ela chora muito. E, por favor, não vai querer me matar. Mas existem duas exceçõezinhas. Silence! I kill you! O have fica has. Por exemplo, she has a car. E o verbo be, que a gente já viu em outro vídeo, com he, she, it, fica is. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, compartilha com seus amigos e deixa seu comentário aqui embaixo. E aproveita pra se inscrever no canal English Yourself. Vou enviar pra você, toda semana, novos vídeos pra te ajudar a finalmente falar inglês no seu dia a dia. Um beijão! See you!